QUÉ Da onde que cê apareceu? Da sua bunda Estão prontos pra ver quem vai ser eliminado hoje? Tu, 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 tu Quer dizer... Quem vai ser salvo Eu, 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 eu BT e FV, vocês foram o final 2 da batalha pro feijão cru elevado a 2, então chegou a hora de ver os resultados. Vixi, empatou. E agora? A roleta vai decidir. Folha vermelha, aqui está os seus 4 grãos de feijão. Eu tô pensando o que que eu vou fazer da minha vida com isso. E balde de tinta, já que você foi eliminado, você vai ficar ali no cantinho dos perdedores. Bom, pelo menos eu ganhei feijão na temporada passada, foi bom competir. Falou. Se preocupa não, você vai ficar aí só até chegar o episódio 1 da terceira temporada. Que? Claro né, as pessoas eliminadas também vão competir nas próximas temporadas, pra ficar muito divertido. Nossa! Vejo vocês na próxima temporada. Eu adoro cebolitos, cebolitos, cebolitos. Não adianta vir com doritos, fandangos ou xixitos, porque o que eu quero é cebolitos. Agora é só programar. Pronto. 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 Pronto.